já estamos chegando aqui no porto de beijamin costan e está se aproximando aqui do outro lado aqui é peru uma vila peruana já estamos aqui próximo já estamos chegando aqui em beijamin já estou vendo alguns pontos ali já a igreja aqui já o porto já estamos encostando a gente vai ver se a gente dá uma volta pela cidade a gente vai se a gente pega uma moto pra gente conhecer melhor e mostrar pra vocês aqui a beleza aqui da nossa fronteira já estamos encostando aqui na frente do porto aqui é a frente da cidade aqui na área onde os barcos desembarcam a mercadoria e aqui logo de frente a gente já consegue ver que tem uma escola e uma feira aqui bem em frente também olha aí pessoal os freteiros aqui já chegaram para pegar a mercadoria do barco pessoal a gente já está aqui na frente do porto de beijamin costan e a gente vai dar aquela volta básica aqui pela cidade e nessa parte tem muita embarcação as pessoas que fazem o frete aqui para a comunidade aqui próximo a cidade aqui próximo a cidade e aqui fica as catraia vamos seguindo pessoal a gente já está entrando aqui na feira e vou mostrar com detalhe aqui da cidade o que 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 eles vendem aqui acabei de entrar aqui na feira da cidade e vou mostrar para vocês como são as variedades de venda aqui já estamos na frente aqui do marco que vende frutas verduras tem essa outra parte também é bastante coisa aqui pessoal e muitas coisas aqui e que tem na região tanto aqui próximo no peru também que estamos na fronteira da cidade eu tô passando aqui por outra rua dentro da sexta-feira e que tem bastante variedade de frutas verduras tem farinha farinha branca farinha de macaxeira bastante fruta a gente vai entrar aqui por essa outra parte tem mais variedade aqui de fruta de verdura o que eu não tô gostando desse barulho tem uma barulheira aqui próximo só que eu tô fazendo o máximo possível para não sair e não atrapalhar os direitos autorais aqui ver o vídeo aqui pessoal tem mais banana tem mais truza, tem inflamação as pimentas de cheiro aí nem gravou né a gente está saindo aqui para o outro lado da feira aqui também tem um centro comercial nessa rua a gente vai mostrar alguns detalhes aqui para vocês na cidade aqui tem mais loja de roupa o pessoal mercadinho aqui também tem muita coisa bacana aqui pessoal para explorar para você comprar, bom dia opa, olha aí o pessoal aqui está trabalhando com roupa você que chegar em Benjamin Costan você pode comprar aí ó e aí tudo bem com vocês aí fazendo um vídeo aqui para mostrar aqui a cidade até mais aí, bom dia pessoal aqui também já tem outro mercadinho tem bastante variedade aqui aqui em Benjamin Costan o comércio é muito forte é por isso que a maior cidade aí onde descarrega mais produto é aqui em Benjamin e aí pessoal tem mais loja de roupa curti nada aí ó o carapanã o carapanã não picar o mosquito não picar isso aqui já é a rua principal de onde a gente veio ali daquele lado fica o porto e a gente vai subir mais um pouco aqui para mostrar aqui nessa rua principal da cidade também tem algumas lojas loja de esporte, roupa tem muita coisa aqui, sapato, tem muita variedade estou observando aqui que logo lá na frente tem uma divisão né um tipo de cidade bacana aquelas cidades sempre tem esse design aqui ó uma rua de um lado, do outro é bem parecido com Tabatinga eu vou mostrar alguns detalhes aqui dessa rua, dessa parte eu quero conhecer mais a cidade de Benjamin Costan pelo jeito é uma cidade bastante grande se for comparar aos outros municípios aqui do estado do Amazonas aqui fica o pessoal que faz frete nessa área aqui só lancha pessoal passando aí hein a gente tá subindo, tá sem rumo a gente tá conhecendo a cidade, tá filmando para vocês acompanhar tamo indo pessoal vamos ver até onde a gente consegue chegar eu quero conhecer uma pracinha que eu vi agora onde tem uma igreja sempre onde tem uma igreja tem uma praça bonita pessoal sempre a igreja ele é o ponto principal turístico das cidades aqui tem tudo ó tem um sacolão, tem drogaria essa loja Caruaru que vende roupa materiais para viagem tem muita coisa aqui a gente vê a cidade diferente quando você começa a conhecer eu conheci a Benjamin Costan como se fosse um vilarejo é uma cidadezinha bem pequena com poucas casas mais nada é uma cidade grande tá crescendo também eu quero ir para outra parte ali quero conhecer alguma pracinha naquela direção ali pessoal já é Peru tem um lago que separa a cidade brasileira com a cidade peruana essa cidade que fica do outro lado chama Islândia é uma cidade já que inicia o Peru pessoal estamos seguindo em frente a gente vai em direção ao Peru aqui na frente ó tem uma galeria onde tem muitas coisas para vender aqui já tem outra loja de conveniência materiais escolares aqui tem um material de construção pode comprar também você está construindo uma casa se você mora aqui na cidade é por isso pessoal que o mercado é forte Benjamin Costan é a cidade que mais movimenta o transporte fluvial aqui do estado do Amazonas onde tem grandes empresários na área de venda e comércio em geral a gente está indo a caminho da praça que também fica para o mesmo lado para onde você vai para o Peru e a gente sempre vê aqui o pessoal da guarda municipal da cidade pessoal a gente já chegou aqui na esquina a gente vai conhecer a praça agora aqui de Benjamin Costan vamos ver aqui cada parte da pracinha para a gente conhecer melhor opa, bom dia meu amigo aqui estamos de frente para a igreja acredito que seja a paz da frente vamos conhecer cada detalhe aqui da pracinha e a gente vai para essa parte aqui pessoal aqui já dá para ver a igreja acho que chama Imaculada Conceição Igreja Imaculada Conceição aqui tem uma parte aqui acho que a gente faz evento da cidade como se fosse um anfiteatro aqui também tem um comércio nessa parte aqui que vende os materiais tecnológicos tem a Casa da Cidadania paz e bem é isso aí pessoal paz e bem para todas as pessoas aqui da cidade e para todas as pessoas do estado do Amazonas e do mundo a gente vai para outra parte aqui para ver se a gente consegue pegar mais detalhes aqui da pracinha a gente vai ver o que a gente consegue capturar aqui tem uma base que a gente pode ver Secretaria de Segurança Pública e Defesa tem o pessoal da Defesa Civil tem o pessoal da Guarda Municipal o pessoal do Detran o pessoal está sempre presente aí a gente está acompanhando aqui o trabalho deles que estão fazendo ronda direto aí na cidade isso traz mais segurança o pessoal eu estava vendo aqui realmente a frente da igreja é aqui entendeu essa parte aqui já é uma parte dessa média acho que é uma escola aqui é uma UBS Benjamin Costan que fica aqui na pracinha então é isso aí a gente vai tentar ir para outra parte em alguns pontos turísticos a gente vai descer aqui mais no beiradão da cidade para conhecer mais está descendo a rua novamente a gente vai lá para a parte da beira aqui do rio do rio Solimões e a gente vai tentar conhecer essa parte aqui parece que eu vi que é o ponto turístico da frente então a gente vai conhecer essa rua aqui também é bastante movimentada bastante comércio e é isso aí pessoal a gente vai conhecer o que tem de melhor aqui aqui tem outra loja Caruaru do outro lado da rua tem a mesma empresa o carro da ambulância a polícia militar está presente também com a gente olha o desenho de dois boias garantido e caprichoso aqui tem mais loja loja do Braz moda feminina acredito que seja material lá de São Paulo é uma cidade chamada Braz não sei se é o mesmo nome ou sobrenome ou pode ser coincidência aqui tem assistência técnica celulares tem também salão barbearia a gente está se aproximando aqui do porto porém estamos em outro lado eu estava vendo quando cheguei aqui tem umas tipo um chapéu de palha tem uns quiosques e a gente vai ver de perto como que é olha aí pessoal Benjamin Costan Hotel Amazonas aqui as pessoas se hospedam com certeza deve ter mais mas já está aqui vou pesquisar para viajar Hotel Amazonas um hotel que dá para você se hospedar e fica aqui perto do porto só que a gente estava em outra rua onde fica o porto onde desembarca a gente vai se ir para essa outra ponta agora pessoal aqui próximo da beira do rio essa loja grande você pode comprar vários materiais de pesca móveis uma loja bem forte aqui de Benjamin Costan aqui na frente tem um prato humanitário para quem precisa acho que é um centro de ajuda e alimentação para as pessoas que precisam e a gente já está aqui na frente do porto nossa embarcação está ali isso aqui é a frente da cidade também tem alguns quiosques que as pessoas devem vender devem funcionar aqui no final de semana pessoal vamos dar uma volta aqui pela cidade estou com meu parceiro Carlos aqui que trabalha com transporte de mototáxi aqui na cidade de Benjamin a gente vai conhecer um pouco da cidade aqui conhecer um pouco da cultura da diversidade a gente passou agora um pouco aqui pela igreja a gente vai dar uma voltinha aqui a gente vai conhecer outra pracinha como é o nome da pracinha gostei bastante aqui da cidade é bem grande tem essa parte aqui que eu queria passar por ela também que eu achei ela bonita ela lembra bastante Tabatinga tem aquela divisão tem as plantações isso aqui é a avenida principal da cidade que liga vários bairros os pessoal são do Detran ou são guardas municipais guardas municipais parece o Detran que fica fiscalizando o veículo na rua eu vejo eu achei bastante bacana a polícia a guarda está sempre na ronda mas espero que logo logo os prefeitos dos municípios da Amazônia consiga armar logo a guarda para melhorar mais a segurança tem a guarda também tem a guarda municipal os caras estão bastante equipados bacana está faltando uma arma para melhorar e com certeza vai ajudar na segurança da cidade aqui fica a escola e tem o poder judiciário bem ao lado da escola aqui da estadual professora Rosa Cruz aqui tem a igreja aqui uma igreja? como? biblioteca uma biblioteca municipal na cidade conceito de tutelar mas eu estou gostando aqui da cidade bastante grande bastante ampla assim tem a cama municipal que a gente vai passar essa aqui é a pracinha principal da cidade aqui é onde as pessoas vêm final de semana curtir com a família fazer o exercício a gente conhece a cidade assim ouvindo falar acha que é só um vilarejo uma coisa pequena mas é grande Raimundo Dias Raimundo Dias é o nome da praça aqui tem essa área de lazer para você curtir com a família tem um lago tem peixe aí dentro não é tipo chapaí poxa bacana aquela área ali é a área de evento da cidade olha a câmara municipal pessoal estamos passando aqui que fica ao lado da pracinha Raimundo Dias aqui é outro poder judiciário TRE nessa quadra poliesportiva são duas quadras dando para futebol futebol está crescendo a cidade tá que legal eu sempre conhecia a cidade como fosse pequena só casa na beira do rio essas coisas comunidade só que as cidades estão crescendo isso é bom quando a cidade cresce o comércio cresce olha aqui em Benjamin tem um restaurante que é referência qual é esse restaurante? Cabanas Cabanas? não Cabanas Alphan vou marcar outro dia para vir aqui para conhecer passar uns dois três dias para a gente aqui é outro lado da quadra aqui é o bombódromo que é o festival que fazem olha o bombódromo aqui da cidade onde o pessoal faz festivais culturais aqui do município de Benjamin Costan aqui é a quadra que é a parte que a gente passou quadra de esporte Arnaldo Pires é a prefeitura é a prefeitura isso aqui é onde fica tem bancado que as pessoas ficam é a prefeitura de Benjamin Costan isso aqui é a pracinha é a pracinha da cidade foi inaugurada agora o ano passado poxa bacana parabéns aí para a prefeitura tem que proporcionar mesmo lazer para as pessoas aqui bem legal mesmo ali é um espaço cultural e gastronômico Raimundo Dimas e aqui as pessoas que vendem elas vêm são comerciantes que se reúnem aí é o palco o pessoal que faz o festival agora para o aniversário do município teve o Pablo aqui Pablo lá sim ele sempre vem esses cantores famosos para os municípios tem outra parte assim que a gente possa que tem uma pracinha também não só aqui mesmo aqui que é lá em frente da igreja lá em frente da igreja o resto mesmo só o restaurante o restaurante está aberto está funcionando bom o restaurante de cabana sim está aberto mas tem uma paisagem assim que a gente possa tem tem volta lá a tia negocia lá beleza vamos lá conhecer eu comecei a postar vídeo agora e eu estou mostrando os municípios que saem da Amazônia e a intenção é mostrar a cultura valorização das pessoas aqui são os moradores aqui da cidade a gente vai conhecer alguns restaurantes que são pontos de referência aqui na cidade cabanas e com a outra só tem o cabana a gente vai passar por lá essa rua aqui lembra muito o Peru eu fui lá no Peru na isla de Santa Rosa tinha uma ruazinha assim também de cimento o senhor já foi em Manaus já vi o senhor já viu como é asfalto assim o senhor como motorista qual o senhor acha que é mais seguro andar assim nessas ruas eu acho que no asfalto no asfalto no asfalto ah sim escorrega os seixos ah entendi mas aqui como é uma cidade mais tranquila está de boa conhece mesmo a gente vai para por ali para manucar o estádio sim aí é o pessoal da prefeitura que estão trabalhando na rua a limpeza aqui é de segunda a segunda funciona o trabalho de segunda a segunda a limpeza do livro bacana segunda a segunda é uma boa legal não mas é assim a gente tem que a gente tem que mostrar a realidade né chefe se se o governo se o pessoal responsável pelo município está trabalhando a gente tem que dar parabéns mesmo né a gente tem que né porque a gente tem que apoiar as pessoas assim porque se o município cresce né todo mundo é beneficiado então a gente tem que apoiar pessoas que ajudam a gente tem que valorizar a gente tem que dizer assim aqui pessoal aqui outro restaurante que é referência também restaurante do rio solimões é um restaurante muito bom a gente vai conhecer o outro cabanas né qual o nome desse bairro é colônia 1 colônia 2 ah tem colônia 1 né lá onde eu moro em Manaus tem esse nome colônia e aqui tem muita peruanos morando colombianos é bom que a gente tem que fazer isso é bom que a diversidade é grande aqui né a língua se você quiser aprender espanhol você aprende português né por ter pessoas também te cunha eu acho uma coisa muito incrível eu vou fazer mais vídeos porque eu vi que as pessoas se interessam muito tanto o pessoal do Peru eu vi as pessoas da equipe me seguem muito né porque eu tô com um novo trabalho agora isso aqui é secretaria do município de agricultura né que essa é MAP aqui é o estágio aqui é o estágio aqui da cidade de Bejamim José Henrique de Oliveira bom bacana é uma cidade bastante grande né um dia você não consegue andar você pode até andar mas vai caçar bastante aí aqui é o Setan centro de ensino né ali é a casa dos estudantes da UFAM tem a universidade da UFAM aqui também? não aí é o prédio ah o prédio da UFAM né mas essa faculdade aqui tem alguma estadual do município? ah não aqui é UFAM né não a residência universitária então quer dizer que tem uma universidade aqui aí é UFAM aqui aqui pessoal tem a universidade o estado do Amazonas aqui é UFAM federal né no caso que são universidades federais né a gente pode entrar lá? pode ser a gente vai conhecer aqui a parte da frente da universidade uma coisa bem curiosa a universidade ela a UFAM ela sempre gosta de né de fazer suas unidades assim né em áreas preservadas eu acho que eu acho isso muito bacana boa bacana bonita mas isso aí né as pessoas tem que ser valorizadas né a gente precisa de profissionais aqui na cidade né de professores de médico a gente precisa de tudo mesmo tem medicina aqui? ainda não ainda não mas nessa área da agropecuária você consegue já é porque eles tem que o estudo ele tem que ser baseado na área na cultura né na necessidade que as pessoas têm principalmente no ensino né a gente precisa muito de educação cara eu gosto muito eu sou de Manaus meu pai é de Letícia só que a gente mora todo mundo junto a gente tá vindo conhecer a ver a família na verdade a gente tá vindo ver a família né tava 3 anos sem ver vamos aqui pra ah lá no restaurante a gente vai conhecer o restaurante Cabana que fica aqui ao lado da universidade estamos indo nessa rua aqui do bom dia então é aqui que é a referência na culinária no espaço aqui tem banhos bacana assim pra você tem lago tem associação tem que falar com servidores públicos ah sim né ah sim mas qualquer pessoa pode frequentar né sim qualquer pessoa pode isso aqui funciona ser um restaurante ou uma uma residência né olha tem um lago aqui é um açude aqui tem criação de peixe tem um baque poxa bacana olha só tem bastante peixe ali quando sobe tão respirando né tem um restaurante Cabana pessoal tinha capa de tabatina olha aqui pessoal aqui é o Cabana mas ponto turístico aí do Brasil do Peru da Colômbia pessoal de várias nossas idades vem conhecer aqui a cidade olha só o lago aqui aqui também deve ter peixe né poxa bacana bonito aqui pessoal referência aqui na tríplice fronteira restaurante Cabana tem a prainha boa tarde aqui bancada do show pra fazer show ali é tipo um anfiteatro né poxa eu gostei aqui mas eu gostei porque é uma área bem tranquila mesmo uma área de lazer né olha esse lago aí muito bonito mesmo olha aqui as cabaninhas aqui aqui no caso as pessoas vêm sexta, sábado e domingo se você quiser passar mês aí olha aí também você pode alugar passar uns dias aí uma diária sabe mais ou menos quanto é diária mano acho que é mais recarável a diária é isso uns cem reais uma diária assim ou mais mais né mas você vai ter todo esse benefício aqui né tá de frente com o lago é poxa muito bacana isso aqui é a viatura né da polícia militar olha aí pessoal tem essas cabanas aqui na frente você pode se hospedar aqui relaxar você que tá cansado aí da cidade grande isso aqui é o melhor lugar natureza pessoal olha só que beleza aí ó nosso lago essa paisagem fica muito bonito isso aqui peixe olha aí pessoal como é bonito essa área aqui muito bacana mesmo aí você paga e pesca tem tambaqui jaraqui tem vários tipos de peixe poxa beleza mas assim pra lazer você não tem preço não importante se divertir né 10 casinhas quiser se hospedar aqui na cidade vocês podem se hospedar mas são bem bonitas né menchuosas gostei ó que vem pra cá né é porque a gente tem que valorizar o que a gente mantém né a gente vê que são os empresários que que preservam a natureza né então a gente tem que valorizar essas pessoas mesmo que cuidam né da da cidade da natureza aqui pessoal aqui é a parte do restaurante tá funcionando se eu quiser almoçar aqui o cara toma café almoça ou bacana já tá chegando as pessoas que são turistas acredito que sejam são americanos é pessoal é coisa mais linda que a nossa tripici fronteira aqui na cidade de Benjamin Costan ali é a parte da sud né também né estamos voltando aqui pra pra parte tem mais de 3 a sud lá pra cima que eles pegam quando já tá grande os peixes eles jogam aí sim a criação né dos peixes né o bacana e você é natural aqui da cidade mas já morou em outro canto morou sempre aqui eu morei em Letícia mas pequeno sim mas agora tu já foi lá conheceu já né da Batinga próximo é mas isso aí é muito bacana é bom que é tudo pertinho aqui né uma hora não meia hora de lancha né de lancha do garoto é demora mais né e nesse embarcação grande é mais duas horas não acho que é uma hora e meia pra por lá é porque essas embarcação agora de agora são tudo rápido é a BR pessoal aqui é o Fã onde eu mostrei pra vocês isso aqui é a BR que vai ali pro município de Atalaia do Norte então quanto tempo a gente chega lá meia hora poxa meia hora então a gente vai ter que fazer isso aí pois é aqui pessoal você conhece outro município se você pegar a estrada é mais ou menos meia hora né uma velocidade tranquila né então a gente vai marcar outro dia pra gente ir em Atalaia pois é Carla obrigado aí pela pela viagem aí quem sabe a gente pode vir aqui né a gente vai lá em Atalaia é pode ser quanto é quanto é um frete assim de olha no carro tu paga 40 reais sim é votação né sim mas é mais ou menos quanto pra 70 reais 70 reais tá bom tá bom acho porque no carro é votação né sim sim tem muita comunidade restaurante aí na estrada tem não né só tem um só tem um celular mas aqui é a opa a opa uma opa sim aqui brota acho que tem um grande um que dá no novo ciclo ó o outro aqui a gente tá voltando aqui pessoal estamos mostrando o outro lado da rua e a gente conheceu alguns pontos principais da cidade aqui é a rua primeira de maio que liga ali a BR que vai pra Dalai do Norte uma coisa que eu achei bastante interessante o comércio o comércio aqui de beijamin eu acho que ele é mais forte que de tabatiga né é muito é muito forte né as pessoas aqui elas gostam de empreender mesmo né isso é muito bom é bom que gera mais emprego né quantas pessoas não estão trabalhando né no mercadinho eu vi uma loja grande mesmo de agropecuária loja de móvel né então a gente tem que valorizar o município né tem que valorizar esses empresários né manter né o que a gente precisa né desses comerciantes aqui eu achava que ia dar uma volta rápida mas é grande eu fui em São Paulo de Olimência também dá uma volta com o rapaz lá a gente boa também assim que nem você hoje conheceu tudo lá ó achei bacana aqui é a associação né que vocês vendam do mototaxi cinco né do verde do azul do preto aham o bacana são as tuas amigas né que falou agora a mina tentou conhecer fez assim ela puxou que a gente era conhecido ela falou assim será que eu te conheço aqui é o cemitério pessoal município aqui é onde né fica né nossos clientes queridos aqui desse lado também assim a chama essa rua naquela hora né ó aqui já é outra rua não essa aqui não passou do outro lado ah sim porque fica tipo uma rua pra ir outra aqui tem um posto de gasolina chamado MB né vende etanol comum gasolina comum é diesel também né já vi algum tem algum município que só tem gasolina aqui é o colégio municipal colégio municipal aí o Samuel né colégio ultimato lá aí nós era pra nós ter patada lá no 7 ah sim mas tranquilo aqui já é mais próximo do porto né do porto pega a direita e pega a esquerda lá pô bacana primeiro de maio vai 21 esquina da 22 esquina da 21 gostei eu acho que essa cidade é maior que o São Paulo de Oliveira já foi o São Paulo de Oliveira só que o São Paulo de Oliveira ele tá crescendo eu tive hoje ontem lá e tem vários barros já tão rasgando umas áreas lá e tão construindo eu vou tirar um dia pra ficar em cada cidade pra fazer esses vídeos né a gente vai divulgar aí o pessoal do transporte entendeu divulgar o pessoal do comércio porque a gente tem que mostrar isso aí porque as pessoas mostram só o ponto isso que tem que mostrar a realidade mesmo mostrar os comerciantes o pessoal que vê esse vídeo vai saber poxa eu já fui aí de moto eu ouvi pelo vídeo eu ouvi o vídeo eu conheci aqui tem um comércio aqui tem uma igreja então é isso aí pô bacana o avenida é o dono de lá oi? a cabana ah sim pô bacana esse tipo de empresário que a gente tem que valorizar opa a batalha aqui ó nossos colegas dão segurança pra cidade meu sogro? é patruça ah sim voo bacana é nosso colega ah entendi vou chegando agora aqui no porto o porto veja me encostando com aquela área de centro comercial que eu mostrei pra vocês sim é o mercadinho eu vi que tinha bastante coisa bastante fruta aqui do peixe estamos chegando aqui no porto e o barco tem nem hora pra sair ainda pessoal a gente está aqui no porto novamente e o rapaz que me levou pra conhecer a cidade ele falou que tinha um mercado municipal onde tem peixe eu só mostrei a parte das frutas das verduras pra vocês mas vamos lá conhecer qual o tipo de peixe que tem aqui na cidade a gente tem que mostrar tudo porque a culinária é uma coisa principal da cidade qualquer cidade a gente vai entrar aqui acho que é por essa parte já estamos aqui na feira municipal aqui de Benjamin a gente vai ver a variedade aqui dos peixes da carne aqui a parte a gente tem peixe opa bom dia vamos passando aqui estou mostrando aqui a diversidade aqui da comida opa bom dia licença aí olha aí pessoal os peixes opa boa tarde amigo boa tarde olha o peixão bom dia né os peixes bonitos aí nossos amigos comerciantes aqui trabalhando pessoal estou com um rapaz aqui um amigo qual o seu nome Leandro estou com o Leandro ele falou que estão aguardando os peixes aqui da cidade que vai chegar bastante peixe vai encher todas as prateleiras aqui os balcões estamos aguardando aí pessoal que vai chegar o peixe aí aí eu vou mostrar os peixes para vocês na hora da outra oportunidade eu venho aqui para mostrar mostrar toda a diversidade aqui dos peixes que vai chegar então é isso aí meus amigos esse é mais um vídeo onde eu mostrei aqui a cidade de Benjamin Costão para vocês espero que tenham gostado de conhecer mais um município aqui do estado do Amazonas e a gente está indo em direção para a Colômbia a gente também vai no Peru e a gente vai mostrar o máximo possível de lugares bonitos culinária o idioma para você que tem vontade de aprender a língua espanhola a gente vai estar na Colômbia e você junto comigo vai ter experiência aí de aprender e conhecer a cultura colombiana e também a cultura peruana é isso aí pessoal deixa o like e aguarde o próximo vídeo vídeo Obrigado.